Música Falou, boa hora da beleza Bom, foi aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no aumento Na série de Pixelmon 5.0.3 E bom, no último episódio a gente perdeu os lendários Galera, sim mano, a gente conseguiu Achar dois pokémons lendários Mas infelizmente a gente não conseguiu Capturá-los, mano Eu fiquei muito triste, muito, muito, muito Mas eu fiquei muito feliz Com o feedback de vocês galera A gente pegou mais de 10 mil likes Então mano, muito obrigado Se quiserem que a série continue, galerinha Vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, beleza E lembrando, se aparecer aqui no cantinho dos inscritos Deixa o seu like Uou, tem um Mega Venossauro Uou, 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 uou Um Mega Venossauro Mega Venossauro Calma, 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 calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos matar ele, vamos matar ele Trash Beleza, vai, 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 beleza Beleza Ótimo Mais um Trash Vai, 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 vai Beleza, matei Vamos ver que veio uma Hurricane Ótimo Que isso Wicked Polished O resto eu vou dropar Beleza, mano Duas Hurricane Então mano Esses bosses eles dropam Hurricane Então é só a gente ficar matando eles Que a gente vai pegar muita Hurricane E o que a gente faz com a Hurricane Galerinha A gente upa um nível do Pokémon Eu sei que quando você upa um nível do Pokémon Com a Hurricane O nível não vai contar tão bom Tá ligado Mas Fiquem tranquilos Galera Eu só vou umpar um levelzinho Porque quando eu tava upando o meu Frog Pra Frogadar Ele tava crachando, velho Então Vamos lá Fazer o nosso Ash Greninja Que mano Já tá confirmado Que na próxima atualização Vai ter o Ash Greninja Cara Então vamos lá Vamos lá Uou, tá evoluindo Tá evoluindo Tá saindo da jaula o monstro Galerinha Deixa o like Pra não crachar Vai, vai pra não crachar Galerinha Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Uou Holy Ele vai perder o Alar Shuriken Que pra mim é o melhor ataque dele Beleza Ótimo 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 E vamos aqui para as nossas plaquinhas de hoje Né galera Lembrando Quiser aparecer aqui no cantinho das plaquinhas Aqui galera Mano Deixem o seu like aí no vídeo Porque mano Eu só vou colocar a galera Que tiver apoiando a série Demorou? Demorou, demorou, demorou Então vamos lá para a primeira plaquinha de hoje Deixa eu abrir aqui um minutinho Galerinha Porque mano É Eu não deixei aberto hoje o vídeo não Vamos lá E meu Eu fiquei muito feliz mesmo Com o feedback de vocês Galera Sério Vocês não fazem ideia Mano O vídeo O vídeo repassado Tá ligado De Pixel 1 Supermantana 2 Ele pegou mano Mais de 14 mil likes Mano Vocês tem noção disso Mano Ó Eu e o John Ainda com quase 10 mil Mano Então mano Vamos desabater aí 10 mil likes aqui também Beleza galera E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O primeiro aqui É a Cleonice Mota Porque as meninas Estavam falando Que eu não estava colocando meninas Então mano Vamos colocar uma menininha aqui Mas um salve Eu não mandei o salve certo para ela Só coloquei o nomezinho dela Que isso Me desculpe Pela minha futilidade O cara fala mal formal Um salve aí para você Cleonice Mota Mano Um beijão Muito obrigado Tamo juntão mesmo De coração Você não faz ideia Como eu fico feliz por isso Beleza Vamos lá para a segunda Vamos aqui O próximo aqui É o Netinho Extreme Netinho Extreme Um salve Meu querido Muito obrigado mesmo Você não faz ideia De quanto eu fico feliz Quando eu vejo a galera Apoiando Beleza Então mano Muito obrigado Meu querido Um salve Zaço para você Beleza E vamos aqui para a última Galerinha Vamos lá para a última Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o próximo aqui É o Riolo GM Riolo GM Era para ser gamer Eu acho GM GM Beleza Beleza Um salve para você Também meu querido Tamo juntão Demorou galerinha Bom O que eu quero fazer No episódio de hoje Já upei o Froak Já upei o Froak E o que eu quero fazer Agora Agora velho Eu quero ir atrás Sei lá De algum pokémon Bom Eu precisava Capturar um Bubassauro Ou um Squirtle Melhor Sério Eu precisava Ir atrás Esses dois pokémons Para a gente Ô Geodute Ô Geodute Não ferra com nós não Bom Eu precisava Ir atrás De alguns pokémons Para capturar Porque eu estou sentindo Meu time muito fraquinho Tá ligado Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Aqui o meu Charizard Vou sair voando Galera Vou ver se eu encontro Algum pokémon da hora E quando eu encontrar Eu volto E mostro Para vocês Demorou galerinha Então eu já colo Aqui com vocês Uou Spawnou aqui Ocean Biome Ai meu Deus Calma 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 Ai travou 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 Calma 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 Não Não foi Ai foi Entrou 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 Beleza O que eu vou fazer Galerinha Eu vou dar um Thunder Fang Aqui Vai tirar um pouquinho De vida E por que eu estou colocando Tiranta Galera Eu vou tirar ele já já Eu vou tirar ele já já Sabe por que? Porque eu coloquei nele Thunder Wave Olha lá Tá paralisado Tá paralisada Tá paralisada Então agora a gente tem De Deus de pegar a Latias Vai galerinha Cruz nos dedos 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 Ai quase Vai Cruz nos dedos Deixa o like Cruz nos dedos Deixa o like Cruz nos dedos Deixa o like Galera Vai entrar Vai 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 Ai tio Vou dar um Thunder Fang Vai Beleza Beleza Meu celular tá pitando Desculpa galerinha Desculpa Vai 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 Vai, 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 vai Galerinha, vai galerinha comigo Vai todo mundo junto, todo mundo junto Todo mundo junto na mão, todo mundo na mão Ai, não, tio Calma, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mano, eu tenho que ficar Tenho que ficar, mano, tem que ficar Vai, 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 vai Não é possível, não Vai, vai, vai Vai, ai, mano Ai, mano, não está entrando, galerinha Eu estou fazendo muito chateado Tô ficando muito chateado Por favor, mano Entra, entra nessa outra Bom, vou dar mais um Thunder Fang, mano Não mata Vou dar mais um Ai Agora vou dar aquele Thunder Wave Pra paralisar, pra paralisar de novo Vamos lá, eu tenho 22 Ultra Balls Eu tenho quase nada de Ultra Ball, mano, tenho quase nada Vai, por favor, fica lá Por favor, mano, nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca falei mal de você Mano, sempre fui teu parceirão, mano, sempre te usei, mano Uau 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 Uau, eu não acredito Não acredito Capturamos Nossa, galera Capturamos Capturamos Velho Nossa, eu tô passando mal Eu tô passando mal Conseguimos Capturar Não vou nem matar esse Mega Charizard Y, mano Nossa, eu tô passando muito mal Meu Deus Eu tô passando muito mal Caraca, tio Caraca, tio Conseguimos Mano, eu nem acredito nisso Nem acredito nisso Eu vou me matar aqui E vou lá ver ele Eu vou lá ver ele Meu Deus, mano Nem acredito, mano Nem acredito Nossa, tio Holy Aqui, aqui, aqui Vamos se matar Aqui já tá bom Beleza Aquela espantadinha de leve Só pra spawnar aqui na Na minha casa, né Ah, tá Agora não tem mais casa É isso Ah, beleza Agora spawn Beleza Pra onde que é? Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Nossa, eu não tô nem acreditando, velho Mano, se ela vir com uma nature boa Eu vou ficar muito feliz Se vir com uma nature boa Eu vou ficar muito feliz Ai, Deus Ai, relaxado, mano É, relaxado Charme É, ainda bem que isso daqui Não veio com safe guard É, depois eu vou ter que Ir no Move Helliner Trocar, né, velho Porque, pelo amor de Deus Mas, mano Conseguimos pegar, mano Uma Latias já, mano Cê é louco, tio Cê é louco Tá muito bom Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Mano, eu queria achar Um Move Helliner Cadê? Cadê? Deixa eu dar um pião aqui de Latias Ah, mano Como é que eu ia pegar uma Latias? Ai, minha Latiasinha Minha Latias pequenininha Ai, que bonitinha Que bonitinha Que bonitinha E sabe o que é bom, galera? A gente vai conseguir Mega evoluir a Latias, mano Porque tem a pedra De mega evolução Da Latias E do Latias, mano Isso aqui é o Move Helliner Fala aqui Não, eu sou um velho Então, velho A gente vai conseguir Mega evoluir a Latias, velho Ah, eu tô muito animado Cara, eu tô muito feliz Mano Ó, eu tô nem acreditando Que a gente conseguiu pegar, mano E foi com umas 7 Ultra Balls só, mano Cê é louco, Pereira Funk, mano Cê é louco, cachoeira Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham curtido aí Se curteu, já sabe Deixe seu like Sobretudo até embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal, beleza? Se inscreve no canal aí embaixo Cicando o botão de inscrever-se E ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Aqui no canal, beleza? Hoje vamos ter mais 2 Vezes além Nós vamos ser Boruto Também vamos ser Pokémon X Então, fiquem ligados Aqui no canal Demorou, galerinha? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixe seu like Se inscreve no canal E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Fui!